É né, o estilete do poder foi pra praia Tive que deixar ele na rodoviária Agora a gente tem que dar o nosso jeito Pra abrir a boxe, né Adiantar o serviço Fazer o que? Queria eu estar indo pra praia Na verdade não, nem gosto de sal Calma agora Salve, salve meus amigos e minhas amigas Sejam muito bem vindos a mais este vídeo Bom dia, boa tarde, boa noite, boa Madrugada onde quer que vocês estejam Eu sou Mateus Menezes, esse é o machado do poder Galera, hoje é quinta-feira Véspera de feriado Pra alguns já é feriado, outros viajaram ontem Mas nós Permanecemos fortes aqui ainda Mas não fiquem nervosos Não fiquem desesperados Não serão desamparados Porque eu estou aqui Para mais um unboxing delicioso Galera, então você vai me parar lá Para não destruir o mundo E vocês Vem pra cá galera Hoje nós temos unboxing duplo Aí da Omelete Box Calma Que não é Omelete Box E Omelete Box Cavalariado do Zodíaco Eu ainda não assinei Estou vendo questões financeiras aí Para assinar Aí do Cavalariado do Zodíaco Eu preciso correr na traxa Estar na terceira box Mas o que acontece é o seguinte Fica aqui do lado, bebê, você Enquanto você vai ser aberta Para quem lembra do meu unboxing fatídico Aí em janeiro Da Omelete Box Que veio de dezembro atrasada Que chegou toda bicudada Toda amassada Que virou travesseiro Que virou bola de futebol Aí da galera Lembra que o pôster Veio todo amassado Então calma aí Cheira de caixa O pessoal da Mundo Geek Viu o vídeo Pediu desculpas E mandou um pôsterzinho Novo pra gente Nossa, dessa vez Veio super muito bem Acostando com muito saco Bolha para a nossa Pós-diversão Aí Então fica a dica Se você recebeu Algum produto Da Omelete Que veio com problema Entre em contato com eles Prontamente eles vão Estar ressarcindo você Não foi a primeira vez Que eu já tive problema Lembra do Ovoide Da Mulher Maravilha Que veio complicado Foi reposto Então podem ver aqui Que recebemos Apenas o pôster A caixa vai pra lá logo Então Porque vocês lembram Que a caixa não veio Toda danificada Mas o pôster Veio totalmente amassado Então por isso Que mandaram Um pôster Não vai essa parte aqui Que segura o pôster Veio toda assim Vocês lembram Então vai pra lá E recebemos aqui O pôster Do nosso querido Lanterna Verde Aí o Hal Jordan Aí ó Nosso querido Lanterna Verde Dessa vez Impecável Muito bonitinho Muito lindinho Não veio zoadinho Como Vinha antigamente Como veio da outra vez Amassado Uma pena Mas Já está Em mãos aí Valeu pessoal Da Mundo Geek Mas vamos para o nosso Unbox que interessa Já até adiantei lá O estilete do poder Teve que ir para a praia Então eu adiantei Ele não podia perder o gusão O doviara está lotado Sabe como é que é A gente já adiantou Aqui a parte dele Mais uma vez O ritual agora em dobro O dobro de cheiro de caixa Cheiro de caixa Que delícia Saco bolha Vai para lá Olha mais saco bolha Eita O saco bolha Veio grudado Numa coisa Que não deveria vir Mas Calma lá Olha o nosso ovoide Como veio Todo A caixa não veio zoada Mas O saco bolha Veio Grudado Na caixa do ovoide E temos o ovoide Do Coringa Né galera Aqui ó Mudou aí a roupagem Houve uma Remodelagem Na embalagem do ovoide Não era aquela Que toda vez rasgava Quando a gente ia abrir Bem bacana Pena que a minha Veio toda Coisa E o saco Bolha Sai de jeito Veio literalmente Colado Né Aqui E vocês podem ver Que nós temos o ovoide Número 7 Do Coringa E este ovoide Né É uma série 2 É uma nova coleção Que está vindo E dessa vez Não há spoilers De quem são os próximos ovoides Vamos ter que ficar de olho Nas boxes E ver O que aconteceu Mas é né Nova embalagem Nova destruição Ainda bem que O ovoide Veio direitinho Né bebê Vamos lá olhar Lindão aí pra gente Um ovoide do Coringa Muito bonito Sempre gostei desse novo Formato de ovoides Apesar da caixa destruída Ele veio Impecável E estamos completando Neste ano 30 anos De a piada mortal Então nada mais justo Do que ter o ovoide Nosso coringa favorito Continuando O próximo item Que nós temos É a revista Revista Obox Aí né É Olha aqui A piada mortal 30 anos do clássico Que eu falei Agora no ovoide É até a capa Da revista Obox Temos aí muitas matérias Visitamos o set De Tomb Raider Uma dobra no tempo HK O que veio aqui O que veio aqui É uma carta escrita A mão Galera Olha só Nossa Queria eu ter Essa letra bonitinha Minha letra é horrorosa Bom dia Boa tarde Boa noite Boa madrugada Oi Matheus E Machado do Poder Tudo bem? Estamos aqui Para pedir desculpas Novamente pela sua Caixa de Dezembro Ficamos até Extremamente chateados Com o modo Que um de nossos Produtos Chegou até você E já estamos trabalhando Para que isso Não aconteça mais Esperamos que você Já tenha recebido Um novo post Do Lanterna Verde Que te mandamos E essa edição Da Omelete Box Esteja Com o maravilhoso Cheirinho de caixa Com o que você Tanto gosta Conte com a gente Sempre Coraçãozinho Equipe Omelete Box Ah cara Poxa Valeu aí pessoal Da Omelete Muito obrigado Pela cartinha Muito obrigado Pela atenção Realmente como vocês Puderam ver as caixas Chegaram Direitinho Valeu o puxão De orelha Na galera Do transportador Para não ficar jogando Futebol com as minhas Boxes Todo mundo sabe Que eu tenho Uma péssima Reputação Com as empresas De envio Sempre chega zoado As minhas caixas Todo mês tem uma Que chega Que atrasa Que chega machucada Mas valeu aí De coração aí pessoal Da Omelete Muito obrigado aí S2 aí pra vocês Obrigado pela atenção Como sempre Uma ótima surpresa Muito obrigado E continuando Vamos ao pôster Que era o que eu Fui puxar ali Tinha o envelopinho Ali e tal Então galera Vamos ao pôster agora Da Omelete Box De março Que é essa que eu estou abrindo Que veio aí O ovoide E tudo Então vai pra lá Nossa senhora Galera É a primeira vez Que a Omelete Acho que manda um pôster Assim Que pôster lindo Ele é fosco Mas é invernizado A arte Temos um pôster Da Mulher Gavião Galera Olha esse pôster lindo Eu não sei se vocês Conseguem ver o reflexo Que dá nela Deixa eu ver se eu viro Pra iluminação aqui Ó Tá vendo O pôster é fosco Mas ela é invernizada Tem essa camada aí E tal Lindo 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 Temos um pôster Bem retrô aí Estilo Bombichel Aí da Mulher Gavião Pra quem não sabe Bombichel é um termo aí Que veio antes do sexy symbol Pra poder nominar Os sexy symbols femininos Isso aí nasceu nos Anos 40 Ainda na época da guerra Se eu não me engano Foi em 42 41 43 Por aí Foi nessa época Então as mulheres Que se tornavam sexy symbol Eram chamadas de Bombichel E tinham artes assim Espalhadas pelo país Principalmente pelos Estados Unidos Aí Né E tudo nesse melhor estilo Assim Retrô Muito bonito Olha Acho que esse é um dos pôsteres Mais lindos que eu já vi Que a Omelete já mandou Nas box Desde que eu assino Muito diferente Muito bonito Olha aqui no detalhe Pra vocês O pôster Tô tentando colocar aqui Falta até braço Nossa querida e lindíssima Mulher Gavião Lindo, lindo, lindo Continuando O próximo item Que nós temos Galera Nossa É isto Omelete histórico Caneca de cerâmica Segura para micro-ondas Da série Home Collective Galera Nós temos uma caneca Aí do Planeta Diário Claro que Pode invejar Mas ele não tem uma dessa Eu tenho Tá Caraca Olha só Uma caneca licenciada Oficial Planeta Diário De edição especial Superman Todos os direitos reservados Eu vou mostrar no detalhe Pra vocês Porra Animal Achei linda essa caneca Muito bonita Muito bem trabalhada A arte ficou muito legal Continuando Continuando Galera O próximo item Que nós temos É a camisa Temos uma camisa preta Com os detalhes dourados Aqui Ó Camisa licenciada Camisa licenciada WW Temos uma camisa Aqui Da Mulher Maravilha Da nossa querida Diana Prince Diana de Temeskira Olha aí Galera Temos uma camisa Da Mulher Maravilha Um brasão aí Muito bonita Temos o escudo Temos a Godkiller Ali atrás E ela né Aqui no meio Muito bonita Eu já tô mostrando De perto aqui pra vocês Que é tão cheio de detalhes Que hoje não vai ficar legal Pra ver Bacana Gostei bastante Da estampa Temos uma camisa Licenciada oficial Aqui Wonder Woman Gear Aí Muito bacana A malha gostosa Cheirosinha Delícia De roupa nova Muito bacana Gostei da camisa E continuando O próximo Viu de muito em galera Que nós temos É o Iron Né Temos mais um Iron Aí Omelete Legends Collectibles Steel Cities Número 15 Temos aqui Ele O herói Que salvou o Gotham Né Ele tinha Três caras Quatro caras Cara Olha ele aqui É coroa Cara Galera Temos aqui O nosso Queridão Harvey Dent O advogado do povo Temos aqui O Duas Caras Que Normalmente eu não diria isso Mas que Duas Caras Lindas Olha só isso aqui Galera Olha o Duas Caras Lindo demais Olha o detalhe Do rosto Aqui Da face Combinou bem legal Fazer assim O dourado Dos heróis E o prateado Dos vilões Aqui Olha só Que bonito E a base Olha esse detalhe Da base Da moeda Né Muito bonito Mais um Iron aí De respeito Como sempre A gente percebe Que tem um apreço Maior pela DC Né A gente espera Que um dia A Marvel Chegue nesse nível Aqui Os bustos Da Marvel Estúdios Que a Omelete Manda Muito bonito Lindo mesmo Bem diferenciado Acho que Está elevando O nível Do jogo E aí Caro Coroa E como eu disse Acabou-se Porque era doce Galera Só umas considerações Finais A respeito Dessa Omelete Box de massa Tivemos aí Uma box Total DC Todos os itens São da DC Eu gostei Bastante De todos os itens Achei muito bacana A caixa Agradeço mais uma vez O pessoal Da Mundo Geek O pessoal Da Omelete Pela cartinha Por ter mandado Pôster E tudo E as minhas Únicas ressalvas São que Provavelmente Já que tivemos Uma caixa Total DC Vamos ter uma caixa Total Marvel Esperamos que tenhamos Uma caixa Total Marvel Agora em abril Que temos Vingadores Guerra Infinita Nada mais justo Nada mais Longe Que temos uma caixa Total Marvel Eu só achei que faltou Uma mescla um pouco Com outras coisas A gente espera que Às vezes tenha Marvel e DC Junto A gente sabe Das duas licenças Poderia ter tido Um item ou dois Da Marvel Junto A gente sabe Que a Omelete Recém Anunciou Que fechou Licença Com o pessoal Da Universal Tivemos até aquele Chaveiro maravilhoso Do Jurassic Park Então podia ter Um item Da Universal Um item da Marvel Além dos itens Da DC E Trinta anos De piada mortal Talvez a gente Poderia ter tido Um item mais significativo Da piada mortal Não só o Void Talvez o pôster Não que o pôster Da Mulher Gaviano Tinha sido lindo Eu adorei Pra mim assim Fiquei ó Foi um dos pôster Mais lindos Que eu já vi Vai pra parede Pode ter certeza Mas eu falo Mas eu falo com relação Assim a gente ter Um apreço maior A piada mortal Todo mundo sabe Como o Coringa É querido Mas Vamos ver o que nos Reserva nas próximas Boxes No mais Gostei bastante Da caixa Mais uma caixa Que me deixou Muito satisfeito E vamos ver Que surpresas virão No próximo mês Com Vingadores Guerra Infinita Meu Deus Chega logo Esse filme Que eu não aguento Mais esperar E é isso aí Meus amigos E minhas amigas Espero Que tenham gostado De mais este vídeo Se gostaram Não esqueçam De deixar aquele like Delicioso De se inscrever No canal De compartilhar Com os amigos E também De dar a badalada Do amor No sininho do poder Para receber notificação De vídeos novos E como sempre Até o próximo vídeo Um grande abraço Fiquem na paz E se ha 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 ha